Segundo fontes, a Agência Central de Inteligência, CIA, dos Estados Unidos da América supostamente esteve envolvida em várias operações de tráfico de drogas. Muitas vezes, a CIA trabalhou com grupos que sabia estarem envolvidos com tráfico de drogas, em troca da informação útil e material de apoio. Assim, tais grupos tinham permissão assegurada pela CIA para a continuação de suas atividades criminosas, que dificultava ou impedia a detenção, indiciamento e prisão de traficantes por agências de aplicação da lei dos Estados Unidos. Ademais, a CIA tentou usar LSD para controle da mente através do programa secreto denominado MKUltra, que drogou pessoas sem que soubessem nos anos 50 e 60 do século XX, com resultados às vezes letais. Nenhuma investigação ampla sobre o envolvimento da CIA com o narcotráfico foi feita até hoje nos Estados Unidos. Prestem atenção, isso não é uma premonição, veja muita coisa indica, que já justifica a especulação então. Samba comunica os ouvintes sobre a questão de que a elite oculta com seus planos e metas, falo de Rockefellers, Rothschilds, Bilderbergs, etc. Eles que mandam na sua mídia, e derrubaram o Kadhafi e agora a Síria. Eles não são nacionalistas, não são de esquerda ou direita, eles são terroristas, eles manipulam as notícias. Eles que criaram e alimentaram os extremistas, eles são o mal verdadeiro, verdadeiro, que planeja toma conta do planeta inteiro.